E aí, pessoal? Aqui é o Metal Bear. Bem-vindos de volta ao nosso Let's Play de Civilization V. Nós estamos sendo atacados pelo Alexandre novamente. Ele está, como eu suspeitei, ele veio para cima de Nottingham. O maldito. E esse tanto de frigate aqui vai torrar Londres. Infelizmente. Ok, o canhão deles ficou aqui, o que é meio bobo. Não sei se eu espero esse canhão descer e bato nele e foco aqui por enquanto. Esses caras atacando do mar aqui não vai ser muito... É... Ah, suspeitei que não ia dar desde o princípio. Você vem para lá. Você desce aqui. E você vem para cá também. Ok. Ah, eu posso atacar o mar com eles? Ah, essa é nova para mim. Eu posso mesmo ou... Não, não posso. Ok. Só está falando que eu ganharia caso eu pudesse, mas não posso. Ok. 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 Quem atacar primeiro? Bom, você... Eu acho que você pode atacar o canhão grego. Ou não, porque você não consegue chegar lá, mas tudo bem. Então, você ataca o mosquete. O mosquete é o mais forte dessas unidades. Você ataca o canhão. E o resto, né? Não tem como a gente fazer muita coisa. Canterbury terminou o aras. A gente aqui tem que focar na infraestrutura básica. Não tem como eu... Ah, vamos fazer um arqueiro. 17... Ah, dá para eu comprar. Isso é interessante. Inclusive, talvez dê para eu comprar... É, dá para eu comprar em Nottingham também. Tá, vamos comprar outro arqueiro. Jaco Longo. E aí, vamos continuar fazendo as coisas aqui básicas. Um celeiro. Quando a gente melhorar esse... Não, na verdade a gente já melhorou. Por que que não tem... Ah, precisa de cavalo. Cavalo ou... Marfim. Para ter o circo. Cavalo ou Marfim. Tá. Ah, inimigo está próximo. Perdendo ouro não diga. Não sei se o jogo está bugado. Não está me... Fazendo minhas unidades debandar. Mas eu acho que deveria. Elas deveriam estar debandando. Então... Vem para cá. E próximo você. Tá, faz isso aí. Você... Fortifica. Fortifica. Na verdade. Você vem para cá. Você ataca. Apesar de que derrata. Porque... Não, ainda bem que esse cara não consegue atacar nesse turno. Mas esse cara é muito forte contra esse meu cavalo. Ah, você pode ficar aí mesmo. Próximo turno. Bora ver. Eles mataram alguém? Eles mataram alguém? Eles só invadiram. Olha a besteira que os caras fazem. Se está embaixado ou não, obrigado. Ninguém foi destruído, o que é bom. E Londres está sendo atacado pelos frigates, mas... Cara, essa caravela aqui está só preparada. É bem provável que eles tomem Londres. Bem provável. O quê? Florença? Ah, Florença. Ok. Susto. Peraí. Florença. Inimito está próximo. Ok. Florença é o novo aliado. França. Florença. Que unidade promovida. Beleza. Bora começar com você. Você consegue fazer 29 de dano. E os arqueiros de longo alcance? 21 de dano. Então, o arqueiro de longo alcance... Você dá um passo para trás e ataca esse cara? Ótimo. Tá. Londres. Bora bombardear esta, esta e você. Ah, nossa, velho. Eu acho isso uma falta de sacanagem imensa. Tá. Você vem até aqui. 1, 2, 3. Você consegue atacar lá. Cara, esses arqueiros de arco longo são muito bons. Obrigado. Tá aqui. Olha, o cara ainda está ali no mar. Eu preciso de mais arqueiro de arco longo. Vem para cá. Que bom que eu peguei meu coisinho aqui. Agora eu tenho felicidade. Isso aqui é uma colina? Ótimo. Vem que eu construí uma mina. Você precisa. Cavalo vem atacar, nem que seja um pouquinho, esse mosquete. Ah, então vocês fizeram um trabuco. E não só fizeram um trabuco, como colocaram ele em uma posição bem chata para mim. Ah, vamos focar no trabuco, né? Apesar de que você, arqueiro, você causa 45 de dano. Você pode matar esse cara com certeza. Aqui você causa 30 de dano. Você causa 67 de dano. Ou seja... Posso matar esse cara aqui também, né? Matar não. Começar a bater nele. Mas o foco tem que ser o trabuco mesmo. O trabuco é que... É que me causa mais dano. É, e acabou minha fé para eu comprar alguma unidade. Todo mundo fazendo arqueiro, arqueiro, arqueiro. Quer dizer, Nottingham vai fazer muralha e depois vai fazer arqueiro. Provavelmente. Vamos ver quando terminar aqui. É, aqui o espaço é muito pequeno, né? Para a gente lutar. Mas beleza. É, você fortifica aí. Você pode recuar. Para cá, não. Fique do lado desse cara, por favor. Fortifica. Passa o turno. Beleza. Não? Passa o turno. Para cá. E... Ah, droga. Beleza. Tá. Bora ver, né? Lá em Londres, se eles... Wow. Muita notificação ali em cima. Eles mataram o meu cavalo. Com o cavalo dele. Nossa, eles invadiram com muita tropa agora. Ali, Nottingham. Eita, Nottingham vai sofrer. Como que eles bombardearam tanto Nottingham? Eu acho que não mostra aqui no log. É, só unidades que foram mortas e tal. Eu acho isso chato. Podia mostrar, tipo... Tal unidade, sofreu dano de tal coisa e tal. Ok, Nottingham vai terminar a muralha nesse turno. Vai ficar um pouco mais forte. Na verdade, no próximo turno, né? Disfarce. Você... Cura. Então, o que que eu mato aqui? Nottingham pode destruir esse Trabuco. Cara, não acredito. Velho. Cara, isso é um saco. Eu tenho que gastar ataque pra poder matar um Trabuco, velho. Mas tem que ser esse Trabuco aqui. Meu general pode... Quer dizer... É, você só fortifica. Meu general pode recuar. Você... Grande derrota? Ah, porque esse aqui é Musketman. Ele ainda tá perto de unidades. Tá todo... Todo bonitão. Você... Se der um passo pra casa, consegue atacar esse cara. Inclusive, eu acho que matar ele. Um Piqueiro a menos é melhor do que só um... Uns sanguinhos do... Do Cavaleiro. Então, vai o Piqueiro. É... Continua sendo uma derrota incrivelmente enorme. Você pega a precisão. Ok. Agora a gente tem muita coisa pra bombardear. Vamos... Vamos com calma. Vamos por partes. É... Você. E... Você consegue? Consegue. Beleza. Então, usamos dois de lá. A cidade ficaria mais longe. Você sem mover... Ok. Falar em sem mover, eu vou tirar você daqui. Vou já começar a te trazer... Lá pra baixo. Né? Você pode tomar o lugar dessa unidade. Você pode... Se você recuar pra cá... É a mesma coisa que recuar você pra cá... E atacar... Você, por exemplo. Você já ataca daí mesmo. Beleza. Fica mais perto você de descer... Pra ajudar nessa batalha aqui. Você pode ir pra frente. Você vem pra cá. Você tá fraco porque alguém te atacou? Sério? Os caras tão atacando em desembarco, velho. Acho isso muito doidão. É... Você vem pra cá... Você pode ajudar na... Contra esse cavaleiro. Eu não sei se... Eu acho melhor eu ficar aqui. Porque o ataque deles... Da... Da água é muito mais fraco. E vamos torcer pra eles não tomarem Notting. Já fizeram o cartel Rimeji. Guardando ordens. Você... Você pegue... Uma mina, né? Mais dois de produção. Pelo menos essa cidade vai ter uma produção... Que presta. Outra coisa que eu podia fazer... Era fazer uma... Uma cidadela aqui, ó. Pra me ajudar a defender melhor. Que aí removeria a pradaria... O pântano, quer dizer? Seria uma boa o construir uma cidadela aqui, mas... Não vai ter como agora, né? Beleza. Bora ver. Opa. Guardando ordens. Meu naviozinho lá em cima. Bora... Bora escanear o... Território aqui. Tá. Não tem mais nada pra gente escanear. Por aqui também não tem como a gente escanear. Então você... Pode voltar... Pra cá. Bora ver se você consegue ajudar com alguma coisa aqui. Apesar de que até você chegar lá... Já... A guerra já foi decidida. Beleza. Notchran não caiu. Ó. O... O canhão ali tá... É. Notchran não caiu, mas... Apesar de que agora vai fazer a muralha, né? Então vou aumentar um pouquinho os pontos de vida. Pra 65. E também vai deixar um pouquinho mais forte ela, né? Vai... Ela vai receber menos dano. Cada turno. Mano, eu acho muito bom quando eles descem e colocam... Se colocam aqui na água, né? Muito burro. Tá. Londres, eu acho que nem precisa mais desse anti-arqueiro. Você pode vir... Um passo e atira. Bora fazer com que todo... Todo movimento seja válido. Londres... Londres também tá quase caindo, hein? Londres, ataca aqui. Você também. Você dá vários passos pra cá. Pra cá você consegue atacar ele, hein? Então vem pra cá. Ataca. Você... Você... Se vier pra cá você também consegue atacar e matar esse cara. Na verdade até daqui, né? E aqui fica até mais perto. Então vem pra cá. E ataca. Beleza. Menos um. Você vem... Parado aí. Tá. Mais um arqueiro. Que vai dar um passo pra frente. E atacar esse mosquete. Nottingham ataca... Esse mosquete. Você destrói esse carinha. Ah... Eu acho que vale a pena colocar esse espadachinho aqui. Ou então... Colocar até esse lanceiro aqui, na verdade. Porque é só pra encher linguiça desse lugar. Eles não vão ter como atacar esse... Esse espaço aqui. Você vem pra cá. Você pode fortificar. Você vai levar porrada, mas... Beleza. Ok. Tá fazendo mais arqueiro. Mais arqueiro. Minha situação de... Ouro tá, tipo... Zerada total. Praga, Kersha, Marcande... Minhas compras com fé. Eu tenho fé suficiente pra comprar alguma coisa. Inclusive eu posso comprar em Nottingham. Ah, é só o explorador. Deve ter olhado lá em cima antes de me alegrar tanto. Beleza, terminou a muralha. Bora fazer... O quartel. O quartel aumenta... Não, não aumenta. Tinha que aumentasse um pouquinho a força da cidade. Bom. Bora de aras. Aumentar a produção aqui e... Daqui 11 turnos a gente vai ter esse pedaço aqui também. Ah, viu? Cargueira. Por isso que nosso ouro tá tão baixo. Não quero utilização. Minhas cidades. Ah, eu poderia mandar coisa pra Canterbury. Produção. O problema é que isso vai me deixar sem ouro. Tyre. Tyre, 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 Tyre. 10 de ouro é tentador. Oito de produção pra Canterbury. E não é tão tentador. Tá. Vai pra Tyre, 10 de ouro. Depois do Arqueiro de Arco Longo, vamos fazer alguns navios cargueiros. E a gente volta fazendo Arqueiro depois. Você vem pra cá. E... Torcer pra Londres não ser atacada dessa vez. Não ser tomada dessa vez, né? Porque se tomarem Londres é... Ai, eu vou tá meio... Meio lascado assim, sabe? Vou até trazer você pra cá. Olha, não tem uma caravela por perto. Mas a caravela pode tá aqui, ó. Só esperando. E aí, ó... Espero que não seja o caso. Bora torcer. Torçam comigo. Cruzem seus dedos. Ó, beleza. Londres não foi destruída. Nottingham também não foi destruída. Tá. Vários Arqueiros aqui. Coisa útil e tal. Canterbury não pode atacar aqui, mas... Pelo menos... Olha, Maria vai me dar uma... Uma Wonder. Valeu, Maria. Palácio Proibido. Palácio Proibido ele dá... Proibido. Mais um de cultura. É, dois delegados. Não é a melhor não, mas... Bem. Ah, eu posso roubar outra tecnologia. Gostei. Pólvora. 35 turnos. Educação. Cavaleirismo. Pólvora, pólvora, pólvora. É, o castelo... É, o castelo... O problema é que é... Muito caro. Bom, o castelo Rimeji... Me dá um castelo. Só que pessoas já conseguiram o castelo Rimeji. E aí, fazendo... Entrando aqui, eu vou entrar na Renascença. É... Bom, vamos entrar na Renascença. Tá. Perdendo ouro, eu sei. Nottingham pode disparar, beleza. Quero saber... Uai. Fronteiras de York... Cresceram, pelo jeito. Tá, vamos ver uma coisa de cada vez. Primeiro você... Vai pegar a precisão. Você acabou de ser feito? Não, né? Ok, ataca aqui. Ataca aqui. Posso atacar esse cara. Ou posso atacar o navio. Atacar o navio não vai ser tão útil, porque... Espera aí, esse navio quase não está fazendo dano, não. Beleza. É... Arqueiro vem pra cá. Na verdade, vem... Vem pra cá, já que você consegue. E ataca... Este indivíduo. Você vem pra cá... Você fecha nesse cara. Você fecha nesse cara. Ataca aqui. Você vai... Só estar do lado mesmo. E... Ataca. Acho que esse cara aqui tinha ganhado uma promoção, né? E eu... Eu odeio isso, porque eu ataco e aí eu perco a promoção. Uma coisa é um erro bem noob que eu faço. Tá. Olha, esse cara ainda é navio. Ou seja... Sucesso em atacá-lo. Ah... Ok. Nottingham. Pega esse cara. Você... Infelizmente, eu acho que não consegue matá-lo. É. Dois de HP. É a praga. Assina. Você... Dá um passo. Ataca. E... Tá. E agora eu tenho que voltar a focar em Londres. É um vai e vem. Um turno ali pro arqueiro. Você terminou o quê? Arqueiro. Mas eu não tinha deixado um arqueiro dentro de Londres? Aparentemente não, né? Eu posso pegar... Cadê o... Mosquete? Quatro turnos. Depósito de armas também não dá nada. De defesa. Trireme. Ah, não. Galéaça, não é o que eu tô pensando. Arqueiro, biga, trabalhador. Ancoradouro. Ou simplesmente mais arqueiro de arco longo. É o jeito. É, você pode ficar aí de boa, de bobs. Tá, parece que essa cidade tá crescendo mais do que tá descendo. Parece. Ok. Alexandre conspira contra Bismarck. Eu não tô nem aí. Falar nisso, deixa eu dar uma olhada. Três turnos pra uma nova tecnologia. Beleza. Vou ver unidade empilhada. Uai. Ah, por isso eu falei uai, gente. Nossa, que susto. Achei que eu tinha mandado mover sem querer. Falei uai, mas... Era pra ter dois arqueiros aqui. Ok, você... Vem até... Não. Fica de cá, porque aí evita que esse cara desça. Na verdade. Pode até... Seja bem-vindo pra entrar na lagoa, moço. Já que você é bem trouxa. É, você pode sair. Beleza. Tá, eu acho que aqui a gente precisa de umas fazendas. Não, fazenda não. Essa cidade tá crescendo demais. Fazenda aqui. Fazer... Vem pra cá. Bora ajudar a Londres. Já tanto ser igual ao RTS, a gente... É... Repara a cidade, tipo... Para a Floresta gerou produção. Uh, beleza. Coisa linda, ó. Os carinha aqui tão só morrendo. Destruiu o Gego Piqueiro. Mosquete, mosquete. Mosquete, mosquete. Cara, legal. Gostei. A gente tá segurando a barra. Porque aí é bem ruim na... Na... Na manobra, né? Tipo... Nas táticas. Inemigo foi visto perto de Nottingham. Inemigo foi visto perto de Londres. Ok. Arquírio de Arco Longo. Consegue vir... Pra cá. Ganhar isso e atacar. Londres. Ataca. Você. Vem pra cá. Ó, eles tão me deixando em paz, parece. Beleza. Tá. Vem pra cá. Ó, já dá pra gente atacar do outro lado. Muito bom esses arqueiros de Arco Longo. Você... Então. Meu Grande General. Falar nisso, gente. Já não era pra eu ter outro Grande General? 243 de 40. É, você vai ganhar isso aqui. Dá um passinho pra frente. Não tem nada. Dá outro passinho pra frente. Tem um mosquete que a gente pode brincar. É... Você desce aqui. E você desce aqui. Tá. Argus não consegue bater nesse meu cara. Volta só pra arrumar esse ícone aqui bugado. Ah, você vai ficar em alerta. Ok. Mais uma unidade promovida. Você, no caso, vem pra cá. Vem... Vem pra cá. Você pode recuar. Ou até vir aqui pra frente. Não. Recua. Eu quero esse arqueiro dentro de Notting. Eu quero... Você aqui. E você aqui. Pois é. Se eu fizer uma... É... Uma cidadela aqui. Vai remover... O pântano. O pântano é bom pra eu me defender. Mas, no caso, atacar a unidade que esteja aqui. Porque essa unidade recebe mais dano. Mas... Ah, e se eu fizer... Se eu fizer uma... Uma cidadela aqui. Eu tomo esse espaço do Alexandre. Tem algum outro espaço que eu queira roubar? Parece que não. Tá. Perdendo ouro. Não me diga. O inimigo tá próximo. E eu tô fazendo navio cargueiro. Beleza. Eu gostaria de acabar essa guerra. Acabamos a guerra? Ótimo. Podia ter brigado um pouquinho mais e tal. Mas... Preciso refocar... Em... É... Preciso focar em reconstruir minha... Minha civilização aqui. Principalmente por causa do ouro. Ó, esse arquer de arco long já pode ficar pra depois. Bora fazer... Navio cargueiro. É... Você vai... Fortificar em Hastings. Você vai fortificar em York. Você vai ficar aí. Oh, crap. Que isso, galeaça. Tô louco, velho. Esse galeaça é... Ninja. Why? Ah, eu posso chegar. Tá meio bugado. Eita. Tá meio bugado esse negócio. Mas ok. Próximo turno. Ah, que alegria. Menos um ataque... Da Grécia, né? O que que eu tinha pensado em fazer? Bombardear Argos, né? Ou tomar. Eu tinha pensado tomar alguma coisa deles. Não lembro. Mas não nessa guerra que foi. Em próximas. Próximas guerras virão. Não é. O que que eu quero? Eu quero... Eu ainda sou o sétimo em soldados. Pelo menos mais do que a Maria eu tenho. Mas pelo menos agora Roma é a primeira em soldados. E Roma tá muito longe. Florença busca um grande marcador. Buenos Aires... Sob ataque. Bom... É... Infelizmente o Trireme ele não cura. Fora da... Tá. Você vai fazer o seguinte. Você vai... Passar o turno. Aí. Mas bem que o Buenos Aires vai... Vai destruir essa galera. Porque é um ataque de cá. E esse... E o Trireme em português. Então vem pra cá você. Passa o turno. E bora fazer uma produção em Canterbury. Ah, eu podia fazer um explorador. Pra explorar aqui, né? Fazer não, né? Comprar um explorador com fé. Certo. Cran dos escritores. Tem coisa que eu falo que eu vou te falar. A Aras a gente terminou. Não, terminou o celeiro. Peraí. Celeiro. Aras. A gente já tem o Aras. Tá. Coliseu. Eu preciso de dinheiro. Mercado. Tá. Bora de mercado. Deixa eu ver também a questão do meu... Grande artista. Falta oito turnos pra gente ter. E quatro turnos pra gente ter um grande dinheiro em... Engenheiro em Orc. Muito bom. Infelizmente não tem nenhuma... Ah, tem maravilha. Tem círculos máximos que dá pra gente construir. Se a gente construir dois coliseus. Se der erogia, falta uma oficina em Canterbury. Ok. Canterbury, você ganhou o trabalho de fazer uma oficina. Quinze turnos. Não, obrigado. Ok. Você passa o turno. Você fica fortificado. Desce. Você desce pra cá. Desce. Desce. Pra cá. Você fortifica. Fortifica. Vai pra Canterbury. Você vai ficar fortificado. Você... Sobe pra cá. Eu quero, né... Ficar de olho caso a Alemanha queira fazer alguma coisa de mal. Construir por posto comercial. Mais um de ouro. Londres tá precisando crescer, né? Londres tá precisando crescer. Londres tem 10 população, mano. New York tem mais população que Londres. Cancela. Bora fazer fazenda. Fazenda... Fazenda aqui seria uma boa. Tem água, né? Fortifica, fortifica. E galera, eu vou encerrar esse episódio por aqui. Saímos de mais uma guerra contra o Alexandre. Agora a gente focar aí na nossa economia por um tempo. Focar no nosso militar pra poder atacar Portugal. A gente tá com muito pouca ciência por causa que nosso dinheiro tá muito baixo em decorrência, né? Nossa economia tá muito baixa em decorrência da gente não estar comercializando com ninguém. Mas com alguns navios aqui, cargueiros, talvez isso seja resolvido. Espero que tenham gostado desse episódio e até o próximo. Falou!